Uma equipe, um destino. Estamos felizes em anunciar que sua equipe se qualificou para competir na Break the Cypher Paris. Vamos lá! Todo mundo pronto para o Break the Cypher Paris? Você está pronto? Primeiro, precisamos de um número. Depois, temos que nos classificar para a batalha. E depois, vencer a batalha. Sabe quem são eles? Ronis? Eles são demais. A gente vencer a batalha se alguém aprender a voar. Eu posso voar. Talvez possa falar com a sua mãe quando estiver lá. Eu não posso aparecer do nada em Paris. Temos um programa de dança moderna em nossa escola. Posso conseguir uma audição, se você quiser. Eu tenho que dar uma saidinha, mas... De novo, por quê? Você sabe sempre que pode. Eu estou aqui pela competição. Você sabe o quanto isso significa para mim. Quer se dedicar à dança moderna? É hora da dança. Hora do show! E aí E aí Oh!